Daí Chico, tudo bem? Beleza, bom dia. Boa tarde. Sou meu camarada, suma da Vila Rossio. Agora estou no sete. Eu tomo um gole. Ah, direto tomo um gole. Direto, olha Chico. Direto tomo um gole. Mas você está feliz, né? Eu não posso parar e tomar um gole. Mas está feliz, né? E Deus abençoe e sempre vou estar feliz. Tá certo. E tem meus parentes. Meu pai, minha madrasta, minhas famílias, tudo ali. E eu quero que eles fiquem com Deus. Tá certo, Chico. Até eu também. Com Deus. Chico, manda um abraço para todos os que ficam ligados na TV Bacucu. Dá um abraço para a TV Bacucu. E manda um beijo. Beijo não. Está mandando um beijo para quem? Para homem, Chico? Para mulher. Mulherada lá. Mulherada? É. E a mulherada que tiver afim de namorar, você faz o quê? Entra em contato? É só um beijo e pronto. Como? É só um beijo e pronto. Ah, é? E se for casada? Eu estou quebrado. Casada não, né? Só solteira, né, Chico? Só solteira. Então, as que estiverem afim de você, forem solteiras, é só entrar em contato? É, só solteira. Então, manda um alô para a TV Bacucu aí. Mandar um alô para a TV Bacucu, que é os ouvintes ali, os locutores e tudo. Até você vai trabalhar lá, né? Então, Chico. Então, e um abraço para todos os trabalhadores, os ouvintes ali. Qual que é a melhor, TV CI ou TV Bacucu? Onde está? Onde está trabalhando? TV Bacucu ou TV CI? Na TV Bacucu, Chico. É um canal do YouTube só para brincadeira, entendeu? Só para zoeira. É por isso que a gente está entrevistando você aqui, só para brincar. Tá bom? Abraço a você que Deus abençoe, tá bom? E obrigado, igualmente. E você é gente boa. E não vai tomar mais, né? Chega, né? Não, se ele vier um real, eu tomo. Toma? Abraço então, Chico. Não tenho... É, eu tenho dois contos aí. Pô, não tenho nem cinco mil, cara. Nem cinco mil reais. Não é cinco mil reais, dois contos só. Não tenho, Chico. Só de vez em quando uma cervejinha. Chico, qual que é o melhor time do Brasil? É o Flamengo. Eu sou urubu. E qual que é a melhor TV? Bacucu. TV Bacucu? TV Bacucu. Boego ali é meu camarada pra caramba ali. Boego, quinha, porra, cabão. Me limpo, porra. Parece que está no carvão. E o que tem ele, Chico? Boego é meu camarada ali. Mandar um abraço para ele então. É. Boego é meu 10 ali. Ele olha para nós ali. Com certeza. Um abraço para o Boego. E para você também um abraço. E para a tua família e tudo. Manda um abraço para todas as famílias e tudo lá. Então tá bom. Sabe que eu gosto de tudo de eles. Então manda um abraço para o seu pai e para toda a família também. Aham. Valeu? Abraço, querido. Deus abençoe. Aham. Me dá essa aliança aí, Vini. Essa aliança aqui é minha, rapaz. Do meu casamento. Pegou um gole ali. Não, não posso, cara. Esse aqui não. Vai. Sai daí. Abraço, Chico. Valeu. Valeu, Ed.